Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. Hoje trago para vocês Wolf Bringer, o terceiro volume, um tijolaço de 1.200 páginas da saga Stormlight Archive do Brandon Sanderson. Então agora vamos ver a sinopse. A guardada continuação de Wars of Radiance, a série Stormlight Archive, bestsellers do New York Times, mostra que o popular autor de fantasia épica, Brandon Sanderson, está em sua melhor forma. Em Wolf Bringer, a humanidade enfrenta uma nova desolação com o retorno dos Void Bringers, um inimigo em número tão grande, tão gigantesco quanto a sua sede de vingança. Os exércitos de Alete de Kalinar do Colim ganharam uma vitória fugaz a um custo terrível. Seus inimigos, os Parshendi, convocaram uma violenta Everstorm, que agora varre o mundo com destruição e, em sua passagem, desperta os Parshmans, que eram uma vez pacíficos e subservientes do seu horror da escravidão de milênios pelos humanos. Kaladin, o grande herói Kaladin Stormblesser, deve enfrentar o fato de que a sua recém-inflamada raiva dos Parshmen pode ser totalmente justificada. Aninhado nas montanhas acima das tempestades, na torre da cidade de Uritiru, Shalandavar investiga as maravilhas da antiga fortaleza dos Cavaleiros Radiantes e descobre os segredos obscuros que espreitam em suas profundezas. Enquanto isso, Dalinar percebe que sua santa missão para unir a pátria de Alektkar era de alcance muito estreito. A menos que todas as nações de Rochar possam deixar de lado o passado embebido em sangue e ficarem juntas, e a menos que o próprio Dalinar possa confrontar esse seu passado, até mesmo a restauração dos Cavaleiros Radiantes não impedirá o fim da civilização sob a Everstorm. E agora vamos para a resenha. As 1.200 páginas de Ofbringer lançam os leitores em um mundo que está prestes a ser destruído. A Everstorm, detonada no volume anterior, circula o planeta despertando os Parshmen, uma raça de escravos dos humanos, ao mesmo tempo que destrói os reinos. E junto com a Everstorm, os Cavaleiros Radiantes precisam mais uma vez fazer os antigos juramentos e tentar defender a humanidade do poder do deus maligno, Ódium. Como nos livros anteriores, Ofbringer revela o passado de Dalinar, o que ele é conhecido como Blackthorn, um High Prince, um alto príncipe, um High Prince sanguinário que busca unificar o reino de Alektkar para que possam enfrentar o perigo representado por Ódium e seus Voidbringers. A trajetória de Dalinar é trágica e seu arco muito bem desenvolvido ao longo do texto, em paralelo aos arcos dos demais personagens envolvidos com as consequências da chegada da Everstorm. Eu gostei muito do modo como Brandon trabalhou Shalan nesse livro, usando o tropo das múltiplas personalidades para revelar novos aspectos de personalidades e uma trajetória assim de sanidade e sanidade para ver como é que ela se desenvolve. A estrutura do livro mudou um pouco, com Caladim e Shalan tendo arcos narrativos mais curtos, lembrando a episódios de uma série de televisão. Então teve uma mudança na estrutura do texto. Essa serialização de narrativas longas tem se tornado muito comum, pelo menos nos livros mais recentes de fantasia gringa que eu tenho lido. Então vai fechando vários episódios curtinhos dentro de uma narrativa grande. Um dos temas recorrentes de Ódibringer é a investigação de segredos do passado, seja por buscas a bibliotecas ou através de visões de Dalinar, um artifício muito bom para criar uma espécie de flashback interativo, ou seja, uma espécie de realidade virtual mágica. Então tem um negócio legal no flashback de Ódibringer. Ódibringer também leva parte de seus personagens em uma espécie de tour pelo mundo de Rocham. E a narrativa revela novos povos, suas cidades, seus costumes, chegando também a desvendar para o leitor alguns dos segredos sobre os Sprint, as entidades que lembram elementais ou fadas do universo da saga Stormlight. A narrativa é muito bem construída, pois o Sanderson é o mestre das tramas mirabolantes de fantasia. Entretanto, Ódibringer carregou pesado no que os gringos chamam de Magic Bubble, ou blá 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 mágico, com o sistema de magia de Rocham, atingido níveis épicos de complexidade. Então tem muita explicação de como é que funciona a magia. Eu devo confessar que eu me perdi em alguma dessas explicações metafísicas sobre o Spring, dimensões, Stormlight daqui, Stormlight dali, etc. Mas nada que uma pesquisada na internet não resolva. O Brando também parece estar usando muito... Isso é uma coisa que eu estou começando a não gostar, que é muito do Magic Ex Machina. Machina, né? Magic Magia Ex Machina. Que é quando um elemento mágico desconhecido anteriormente, pum, aparece e resolve uma situação. Porém, ele é doido demais, ele é fera pra caramba, e é sempre tudo muito bem feito e contextualizado. E a resolução ficou bem integrada na proposta da obra. O tema principal de Ossbringer, ao meu ver, é a autoaceitação. Todos os personagens principais parecem buscar uma forma de se aceitarem como realmente são, ou de fazerem as pazes com o que odeiam em si mesmos. O tema de como lidar com o ódio é também abordado várias vezes, e por diversos ângulos, assim como o tema das diferentes maneiras que as mulheres buscam para serem livres, né? Dentro das amarras culturais e expectativas de uma sociedade muito machista e marcial, que é a sociedade descrita na saga Stormlight. Bem patriarcado mesmo. Os personagens se perguntam o tempo todo quais são suas motivações, e o Brando Sanderson sempre faz seus personagens questionarem entre si o que realmente desejam. Isso é uma técnica muito boa. Além dos protagonistas, o livro também se reparte em muitos outros pontos de vista, porém, sem perder o foco da trama. O Brando consegue muito um bom equilíbrio entre desenvolvimento de personagem e de trama. Mas fica claro que o foco principal, né, é a trama. O Brando é um cara de trama, né, que é a trama que está sendo construída. Entre esses dois polos, principalmente para a literatura de fantasia mais comercial e mais acessível pelo grande público, né? Você ter um equilíbrio entre esses dois polos é importante. Como segundo o livro da saga Stormlight, o Words of Radiance, o Wolfbringer expande mais o ponto de vista dos Pachendi, principalmente pelo ponto de vista da personagem Echonai, trabalhando uma moralidade complexa e até mesmo tocando em temas de colonialismo e busca de identidade dos povos nativos durante o pós-colonialismo, que é bem chique, bem legal. Eu gostei demais para uma saga de fantasia mais acessível, mais comercial. Wolfbringer segue o estilo de Brando, de misturar fantasia épica com tropos vindos de animes, videogames, e histórias de super-heróis, é bem supers, né? Além, é claro, um sistema de magia doido demais. E é também uma magia bem tradicional e clássica, com homens maravilhosos, mulheres lindas e sedutoras, e heróis que se sentem mal ao fazer algo que quebra a moralidade, e sempre com uma corrente otimista no fundo, né? Aquela sensação de que, de algum modo, o bem definido pelo universo da narrativa vencerá. Essa mistura parece ser um segredo da enorme popularidade do Brando Sanderson, ao mesmo tempo que oferece aos leitores contemporâneos uma alternativa para a onda de fantasia mais brutal, dark, nihilista e sombria, né? A grim fantasy, que está em voga atualmente. E isso é muito bom, tem que ter fantasia de tudo quanto é tipo, porque vive la difference, vive a diferença. Achei fascinante a introdução do Brando no começo do Wolfbringer, onde ele agradece mais de seis editores que trabalharam no livro, a uma equipe enorme que coordena a wiki da saga Stormlight, e a quase uma centena de beta readers. Eu não imaginava que ele tinha uma equipe tão imensa, o que explica, em parte, o enorme volume de produção do Samsung. Ele lança 500 livros por ano, mas tem uma equipe enorme, seis editores, centenas de beta readers, fantástico, é um sonho de todo escritor. O Wolfbringer é uma excelente adição na saga Stormlight, e muda também as regras do jogo, e complica ainda mais a situação do mundo de Rochard. E agora eu fico aqui no aguardo das próximas aventuras de Kaladin, Shalan, Dalinar, Echonai, e o do Zett, que é um personagem bem legal. E eu fico aí a recomendação. Eu indico o Wolfbringer para leitores que curtem o estilo e as obras do Brandon Sanderson, que essa saga tem tudo o que ele colocou nas outras narrativas, mas levado ao cubo. Também indico para leitores que curtem fantasia épica, com narrativa de super-heróis, dentro de um cenário, ao mesmo tempo, bizarro e familiar. O nível de poder é alto. Para leitores que curtem fantasia de portal, fantasia de portal é uma fantasia que mistura outras dimensões, e tramas ultra bem trabalhadas, onde tudo o que acontece tem um sentido final. E agora, como um bônus stage, segue aqui alguns trechos do livro. Então, alguns trechinhos, né? Brandon Sanderson, são frases do Wolfbringer. Às vezes, um hipócrita é nada mais do que um homem no processo de mudança. Amar a viagem é aceitar que ela nunca terá um fim. Eu descobri, através de experiências dolorosas, que o passo mais importante que uma pessoa pode tomar é sempre o próximo. Aceite a dor, mas não aceite que você mereceu sofrer. O poder é uma ilusão de percepção, como Jasnah tinha dito. O primeiro passo para estar no controle era ver-se como capaz de estar no controle. Se você pudesse explicar algo perfeitamente, então, você nunca precisaria da arte. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E o Nitro Dunjo, que é o meu blog de RPG. Cheio de coisa de RPG, cheio de aventura, dica para jogadores, tem muita coisa doida lá. E eu também mantenho a página do Newton Nitro no Instagram, com dicas para escritores, resenhas e dicas de RPG. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo, que a gente marca lá uma aula experimental gratuita. E conheça e se inscreva no meu canal Melhore Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 800 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião. É uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. O cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, que também consta com os meus inscritos, será publicado e lançado em breve. Aguardem! Fica aqui um grande abraço, vamos ler pessoal, porque ler é doido demais, e até o próximo Nitro Leituras!